Senhoritas, senhoritos, me pediram recentemente uma dica, como eu posso não morrer em Kingdom Two Crowns. Olha, essa dica que eu vou dar para vocês serve para qualquer um, Kingdom New Lands, Kingdom Two Crowns, Kingdom Classic, qualquer um, até a DLC Northland. Eu venho falando sobre essas coisas praticamente em todos os vídeos, quem acompanha os tutoriais aí sabe, é só você assistir aos vídeos e você vai ver que eu dou essa dica frequentemente, essas dicas. Mas já que me pediram para fazer um vídeo específico falando sobre elas, então vamos lá. Eu vou falar que eu vou refrisar os pontos principais, que se você seguir esse beabá, não que você não vá morrer, porque perder a coroa nesse jogo faz parte, pelo menos uma vez. Mas se você seguir as dicas e essa estratégia que eu praticamente adoto, sempre que eu vou jogar, dificilmente você vai perder a sua coroa. Então vamos lá, primeiro ponto, não tenha pressa em expandir. Se você não tiver pressa, não for afobadinho, apressadinha em querer crescer o assentamento para cima e para os lados, vai dar tudo certo. Você tem que expandir com inteligência, com calma e você tem que principalmente averiguar, você tem que fazer uma, como é que eles dizem? Vamos chamar assim, faz um estudo do terreno, faz um estudo da ilha, vai bastante para a esquerda, vai bastante para a direita, se puder vai até o limite da esquerda e da direita, para que você veja o que tem na esquerda, e daí depois de você fazer essa avaliação do terreno, fazer o estudo, o reconhecimento, você vai expandindo aos poucos, inclusive para o lado que você acha mais adequado. Lembrando que o nível dos ataques aumenta conforme você expande o seu assentamento, o seu reinado. O nível do ataque aumenta consideravelmente, principalmente quando você aumenta o nível do seu assentamento para cima. O que significa aumentar o nível do assentamento para cima? É você pegar os upgrades, sejam os upgrades da Pedra do Ferro ou no caso da DLC do Northern Lands, a Madeira nível 1 e nível 2. Quando você pega esses upgrades, os níveis de ataques vão ficar mais fortes, eles vão ficar mais difíceis. Quando você expande o seu assentamento para os lados, também aumenta o nível dos ataques, mas é mais em quantidade do que em qualidade. Quando você sobe o seu assentamento, o seu reinado para cima, seja pegando upgrades ou construindo torres, ou construindo outras coisas, e até mesmo mudando o nível do seu assentamento, nível 1, 2, 3 e assim por diante, aí os ataques aumentam em quantidade e em intensidade, em qualidade também. Beleza? Então, cuidado na hora de expandir, não tenham pressa e sejam inteligentes. Dica número 2. Guardem moedas de ouro e de prata. Guardem moedas, acumulem riquezas. Existem várias formas de vocês conseguirem moedas. A mais rápida é com arqueiros. Quanto mais arqueiros vocês possuírem no assentamento de vocês, mais membros, mais soldados vocês vão ter para caçar. E eles vão caçar coelhos, vão caçar esquilos, vão caçar servos, dependendo da versão que você estiver jogando do Kingdom. Kingdom Classic, Kingdom Lands, Kingdom Two Crowns ou a DLC. Outra maneira de vocês conseguirem acumular moedas é com os fazendeiros. Só que os fazendeiros, eles só aparecem, se eu não estou enganado, no nível 3 ou 4 do assentamento. E o seu assentamento tem que expandir um pouco para os lados. Porque daí você vai poder contratar as fazendas, os fazendeiros e construir as fazendas. Lembrando que as fazendas tem nível 1 e nível 2. Eu já expliquei a diferença desses níveis para vocês em vários outros vídeos. E esses fazendeiros, eles dão bastante moedas num ciclo diário. Mas ainda, os que mais vão trazer moedas para vocês são os arqueiros. Embora, embora, vocês consigam, os fazendeiros não fiquem muito atrás não. Se você estiver jogando Kingdom Two Crowns ou Kingdom New Lands sem ser a DLC, os lanceiros, piqueiros, como preferirem, também vão trazer moedas. Porque eles pescam. E se vocês estiverem jogando a versão do Japão, os ninjas, durante o dia, durante a noite, eles são ninjas. Durante o dia, eles são pescadores. Então, eles vão ficar pescando peixes nos rios também. Além dessas fontes de moedas, vocês têm sempre os baús perdidos. Vocês têm os baús perdidos nas florestas. E, por fim, não menos importante, o Unicórnio, que faz cocô de moedas. E o Javali Dourado, que pode fuçar moedas enterradas quando você contratar essas montarias. Então, essas são todas as formas que vocês têm para acumular moedas. Melhor, para conseguir moedas. Mas não basta ter as moedas no saco do Monarca. Vocês precisam ter, acho que é o nível 4 ou 5 do assentamento, que é quando aparece o cobrador de impostos. E daí vocês vão entregar essas moedas para o cobrador de impostos, que vai acumular dentro do casarão. Vai acumular no castelo. Por que isso é necessário para não morrer no jogo? Porque quando o inverno chegar, e ele vai chegar, e você não tiver moeda nenhuma, as chances de você morrer vão ser tão altas que tem muita gente que até desiste e começa o jogo tudo de novo. Então, essas moedas vão ser a diferença entre você sobreviver durante o inverno ou você passar um perrengue danado e seu jogo ficar travado durante o período de inverno. Lembrando que o inverno do Kingdom Lens, se eu não estiver enganado, e do Kingdom Classic, é muito mais, muito mais agressivo que do Kingdom 2 Crowns. Porque no inverno do Kingdom 2 Crowns, depois de um patch de atualização, que eu não sei se foi o último ou penúltimo, eles inclusive incluíram como uma nota, os desenvolvedores incluíram uma nota dentro do patch de atualização, dizendo que muitas pessoas estavam reclamando do inverno. Então, eles iam fazer o inverno ficar um pouquinho menos rigoroso. Então, de vez em quando, no inverno vai aparecer um coelhinho ou outro. Mas não se esqueçam da Mãe Javali. Tem os três Javalizinhos e tem a Mãe Javali. E aquela Mãe Javali, ela dá quase dois sacos inteiros de moedas quando vocês matam ela. Porém, para matar a Mãe Javali, eu sugiro o upgrade da Flecha de Prata e um bom número de arqueiros, porque ela é muito resistente. Tranquilo? Dica número três. Upgrade da Flecha de Prata. Assim que vocês encontrarem o upgrade da Flecha de Prata, comprem esse upgrade, porque as flechas ficam... Elas alcançam distâncias maiores, Elas têm uma precisão maior e elas têm uma força superior à Flecha de Madeira. E na hora de você defender a sua coroa, você vai precisar de arqueiros bem respaldados com equipamento de topo de linha. E isso é o upgrade da Flecha de Prata. Isto é o upgrade da Flecha de Prata. Beleza? Então, é outra dica que eu dou para vocês. Não morrerem. Morrer não, né? Não perderem a coroa. Dica número quatro. Não tenham pressa para atacar portais. Não tenham pressa para atacar portais. Os portais estão lá. Eles, obviamente, vão ficar gerando monstrinhos que vão atacar vocês todas as noites. Mas, uma vez que vocês derrubem um portal, uma lua de sangue vai surgir imediatamente. E as luas de sangue trazem um ataque inacreditável para a base de vocês, para o reinado de vocês. E se vocês estiverem, por exemplo, expandindo o assentamento, e vocês têm um nível, sei lá, nível quatro da muralha. E vocês estão começando a construir o primeiro nível de uma muralha agora, porque vocês estão expandindo para o lado. E aí vocês derrubam um portal, vai vir um ataque inacreditável, e a muralhazinha de vocês está lá no nível um. Mas mesmo que ela não esteja no nível um, mesmo que vocês tenham se preparado com a muralha no nível mais forte que vocês podem ter, lembrem-se, que é sempre bom deixar umas duas ou três torres do lado de fora do assentamento de vocês, porque essas torres vão ajudar a diminuir o ataque. Elas vão já matando alguns monstrinhos antes deles encostarem no assentamento de vocês, na muralha externa do assentamento de vocês. Então eu já vou inventar aqui, junto com a dica do não tenham pressas em derrubar portais. Vocês construam, construam torres de arqueiros do lado externo do reinado de vocês. Se vocês estiverem, repito, jogando Kingdom to Crowns, Kingdom Noon Lands ou Kingdom Classics, lembrem-se dos monstrinhos voadores. E os monstrinhos voadores só não conseguem roubar os arqueiros, matar os arqueiros das torres, se estas torres estiverem no nível fechado. Você tem o primeiro nível da torre, o segundo nível da torre, que é um arqueiro só, tem o terceiro nível da torre com dois arqueiros, o quarto nível com três arqueiros. Esses quatro níveis iniciais, os arqueiros estão expostos, e os monstrinhos voadores podem simplesmente ir voando e pegar o arqueiro de vocês e levar embora. A partir do quinto nível e do sexto nível, a torre de arqueiros fica fechada, eles ficam dentro da torre, e daí você não precisa se preocupar mais. Beleza? Dica número cinco, usem assim que possível, contratem um ermitão padeiro ou cervejeiro, é a mesma função que os dois têm, e usem estes ermitões, ermitões tanto faz, para recrutar andarilhos ou vagabundos, como vocês preferirem, para o assentamento de vocês, porque os pães e a cerveja chamam esses andarilhos e eles correm para o assentamento, sem que vocês precisem ficar perdendo tempo, indo atrás desses mesmos andarilhos, enfim, no meio da floresta. Então, quanto mais arqueiros, quanto mais membros vocês tiverem no reinado de vocês para defender as muralhas, maiores são as chances de você permanecer com a sua coroa. Dica número cinco ou seis, eu perdi a conta agora, última dica. Eu vou juntar duas dicas nessa última. Não tenham pressa nenhuma em ficar acumulando gemas. Encontrou o baú de gemas no meio da floresta? Calma. Só pegue as gemas se vocês souberem aonde vocês vão usá-las. Não tenham pressa em recrutar toda nova montaria que vocês encontrarem, porque nem todas as montarias vão se adaptar ao estilo de jogo de vocês. Então, é bom vocês conhecerem quais são as habilidades e como é a gameplay com aquela montaria específica, antes de você decidir se você vai querer usar aquela montaria ou não. Exemplo. Ah, eu encontrei a montaria do Grande Servo. Eu vou pegar essa montaria. Calma. Essa montaria é excelente se você tem muita floresta na sua ilha. Se você gosta de ir desmatando a floresta, ou você precisa ir desmatar na floresta, a melhor parte dessa montaria, que é ser muito, mas muito rápida na floresta, a mais rápida de todas na floresta, é o Grande Servo. Se você não tem floresta, qual a vantagem de ter um Grande Servo? Só um exemplo. Ah, eu encontrei o lagarto. Eu vou contratar o lagarto porque ele cospe fogo. Tudo bem. Para você defender o seu assentamento, é excelente. Mas você sabia que o Grande Lagarto, ou lagarto, enfim, ele cansa rápido, e ele cansa muito rápido, e ele também não é uma montaria veloz. Tão veloz quanto outras. Por isso que eu estou dizendo. Antes de vocês saírem contratando tudo que vocês estão vendo pela frente, pensem no tipo de jogo que vocês querem jogar, a estratégia que vocês gostam de adotar, e vão em cima daquilo que é mais importante. Vocês pegaram tudo que é mais importante para vocês? Beleza. Sobrou gema? Show. Agora vocês começam a gastar gemas em outras coisas que são menos importantes. Pessoal, todas essas dicas que eu acabei de dar para vocês, eu poderia dar algumas outras, mas com essas que eu acabei de dar, vocês vão conseguir fazer um jogo excelente, sem ficar perdendo a coroa toda hora, e sem, enfim, ter que ficar reiniciando as partidas com frequência. Mas eu vou deixar uma última dica bônus aqui. Se você tiver que escolher um lado para você atacar e limpar da sua ilha, lado direito ou lado esquerdo, sempre, sempre comece com o lado aonde tem o portal. sempre, 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 sempre comecem com o lado onde tem o portal orgânico, ou o portal vivo, ou o portal do pier. Aquele portal que fica lá no final, aonde vocês podem construir o farol. Sempre comecem limpando a ilha por este lado. A partir do momento que você vai começar a limpar as ilhas, aí quando é que eu começo a limpar as ilhas? Depois que você tem o upgrade da pedra, antes disso, esquece. Idealmente, depois que você tiver o upgrade do ferro, eu sugiro que você espere até você pegar o upgrade do ferro. Depois que você pegou o upgrade do ferro, você começa a limpar a ilha, começa a destruir os portais. Mas quando você tiver o upgrade da pedra, já dá para começar a destruir. Então você não sabe por onde começar, ao invés de atacar um portal de um lado, um portal do outro, um portal do lado, um portal do outro, vai limpando apenas o lado do portal do pier, da onde vocês vão construir o farol. Por quê? Bom, em primeiro lugar, vocês vão parar de sofrer ataque dos dois lados. Uma vez que vocês limpem um lado, os ataques vão vir todos do outro lado. E todas as vezes que tiver lua de sangue, vocês já sabem por onde esse ataque vai chegar. Mas não só isso, vocês precisam construir o farol para que vocês não precisem mais gastar tempo reparando o navio, o barco. O farol, idealmente, é o farol do nível 3, o último farol. Porque o farol também garante o tempo que o teu reinado vai ficar de pé. Sim, o seu reinado vai se desgastando com erosão, com os efeitos do tempo, esse tipo de coisa, e as muralhas podem começar a ruir. Então, o farol de nível mais baixo, ele vai se desgastar mais rápido. O farol de nível intermediário vai demorar um pouco mais. E o farol de nível do terceiro nível, e você vai precisar ter o open grid do ferro para ter o farol do último nível, ele vai garantir que o seu reinado fique de pé mais tempo. Mas olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Mesmo com o farol do nível 1, dá tempo de vocês terminarem de limpar todas as ilhas no jogo e fechar o jogo. Mas, para garantir aos marinheiros que não têm tanta experiência nesse jogo, eu, modéstia à parte, tenho bastante, se você não se sente tão confortável ainda em dizer que você é muito experiente no jogo, faz o farol do nível, pelo menos do nível 2. Tranquilo? Pessoal, é isso. Eu acho que eu abordei dicas o suficientes para ajudar vocês a não ficarem perdendo a coroa com frequência. Feliz Natal para todo mundo. Daqui a pouco está chegando ano novo. Vídeo no canal não vai parar. Não vou tirar férias. Eu vou estar trabalhando em dezembro inteiro. Então, por que eu vou parar com o canal? Certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.